Eu não preciso de você, o mundo é grande, o destino me espera Não é você que vai me dar na primavera, as flores lindas que eu sonho pelo verão Eu não preciso de você, já pedi tudo pra mudar meu interesse Já renderei a minha vida pela vida, juro por Deus que eu encontrei você, mas não Carta na mesa, o jogador conhece o jogo pela rede Dos abestrugos eu já tirei leite de pedra, só pra te ver, só que pra mim não chorar Você foi longe, me machucando, provocou a minha ira Só que eu nasci em um verdadeiro macabino, quem é você pra derramar meu pulsar Eu me criei, ouvindo o toque de uma terra ou da poeira Fiquei melhor que mais françoso na madeira, com sua arte criou muito mais bem